Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou aqui de gêmeos Tem um tempasso que eu não trago esse killer aqui pro canal, tá bom? E mano, eu tava jogando com ele esses dias em live Não é um vídeo de live, tá bom? É um vídeo que eu gravei mesmo aqui pro YouTube diretamente Mas eu joguei com esse killer em live e mano, eu percebi que ele é bom, cara É porque ninguém joga com ele, tipo, ninguém, ninguém, mano É muito raro ver uns gêmeos E mano, eu tô dando uma chance pra esse killer e eu vi que ele é um killer muito bom Eu consegui achar uma estratégia, tipo, perfeita pra usar com ele, mano Se tu fizesse a escolha certa nessa estratégia, acabou, os caras não fazem mais do que um gem É muito forte e eu trouxe essa estratégia aqui pra esse vídeo E pra essa estratégia funcionar, eu trouxe essa build, certo? Que é a buildzinha aí que eu gostei muito de usar com ela Mano, funcionou perfeitamente bem, é muito bom mesmo E essa build consiste no... Barbecue em Chile Toda vez que engancho um survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos E ganho 25% de stack e é cada survival diferente que engancho No total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points E uma vantagem muito boa na gameplay O pop goes the weasel, que toda vez que engancho um survival, eu tenho 45 segundos pra chutar qualquer gerador Quando eu chuto esse gerador, ele regride instantaneamente em 25% Esse perk é indispensável, eu dispenso ele muitas vezes, mas eu sou idiota, tá bom? É indispensável É, esse perk é maravilhoso E mano, salva 90% das suas partidas Ele é muito bom, velho, recomendo usar em qualquer killer, mano O Geostalker, certo, que é um perk que... as pessoas meio que esquecem dele Basicamente, você vê o cara que tá no chão a 36 metros Como a minha estratégia é fazer muito slug, porque como eu derrubo os caras com um vitinho Eu deixo ele no chão, eu não consigo pegar eles com um vitinho Então eu sou obrigado a deixar ele no chão Com o Geostalker, eu consigo saber exatamente onde ele tá Porque eu vejo ele quando eu tô a 36 metros Então, eu sei mais ou menos onde que eu derrubei Eu só ia ter essa área e eu vejo exatamente onde ele tá É muito bom esse perk, vocês vão ver que funciona muito bem, velho E aqui eu vou com Corrupt Intervention, tá bom? A minha estratégia no início é Começou a partida, eu já ativo o vitinho O que eu faço é Eu vou aonde os geradores desbloqueados estão Porque é aonde eles nascem, certo? E... E aí eu vou lá com o vitinho, eu já consigo achar alguém Geralmente eu consigo achar alguém Porque eu tô aonde eles nascem E aí eu já grudo o vitinho em alguém E depois eu vou com a Charlotte patrulhar outros genes Tá ligado? Então, mano Funciona perfeitamente Vocês vão ver que é insano É, basicamente No começo do jogo Três geradores ficam bloqueados Por 120 segundos, certo? São dois minutos bloqueados E aí é isso E eu tenho quatro geradores só pra patrulhar Eles não conseguem fazer três desses genes aí Então Dá uma bela garantia de que eu não vou tomar um gene logo no início Isso é importante Não tomar gene no início, tá ligado, mano? E aqui eu vou com esses dois adons marrons, certo? Que eu acho que são melhores Eu gosto muito desses adons aí O da esquerda Eu consigo ativar o vitinho muito mais rápido Eu já ativo e já consigo sair andando Basicamente é muito rápido E o da direita Faz com que eu consiga carregar o dash do vitinho mais rápido Porque o vitinho tem um dash E eu consigo dar o dash nesse cara Quando o cara tá machucado Eu consigo derrubar Quando o cara não tá machucado O vitinho gruda nas costas do cara, tá ligado? E aí o cara não consegue fazer A gente não consegue fazer nada Consegue, eu acho que, só pular a janela O bagulho é assim Ele fica meio que um player inútil Até conseguir tirar o vitinho Caso ele não tire o vitinho Eu consigo colocar o vitinho É puxar o vitinho de volta pra mim, tá ligado? Então eu tô com os dois adons aí Pra poder ajudar no vitinho E realmente ajudou o bagulho Foi doido Vocês vão ver, mano Esse killer é muito forte, velho É, na partida Não é um vídeo de live, tá bom? Mas na partida Eu tô com um HUDzinho aqui embaixo Do último subcoço da live Eu esqueci de tirar É só um detalhezinho aí Só pra avisar mesmo Então é isso, gente Bora pras partidas Acabou no mapinha do clown Mapinha do clown Tá, vou até botar os dois fones, filho Que agora eu tô tryhard, irmão Bora Bora lá Gêmeozinho Já vou fazer o seguinte Já vou ativar o nosso vitinho aqui Eu tenho quatro geradores que estão desbloqueados Tá ligado? Então É, por enquanto eu não vou olhar eles Eu vou olhar sim As zonas onde os geradores estão bloqueados Porque quando eu tô de corrupt É É pra um É o lugar que eles nascem É onde os geradores estão bloqueados, tá ligado? Então O gerador branco é onde que eu tenho que ir no início É, devido ao corrupt, tá ligado? Pra poder Ver se eu acho alguém Inclusive já achei essa cliente aqui Perfeito É isso que eu Queria muito Já consegui o dash zone nela Isso é muito bom Isso é muito importante pra partida, mano A gente conseguir achar alguém bem rápido, tá ligado? É muito bom mesmo É Agora A cliente vai soltar o vitinho dela, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar exatamente aqui, ó Eu vou Ficar perto de onde estão os genes, tá ligado? Tipo Bem aqui, ó Aqui em cima E daí eu vou ativar o vitinho Vou ativar o vitinho E vou ficar olhando os caras Caso eu queira voltar pra patrulhar algum gene Eu vou estar ali com a Charlotte já perto dos genes, tá ligado? Já achei duas pessoas aqui Muito bom Consegui o hitzão nesse Jeff perfeito E agora eu posso vir por aqui com a Charlotte Porque eu vou estar perto dos genes, tá ligado? Então A gente gruda o vitinho no cara E já tá perto do gerador pra poder fazer as coisas, tá ligado? Isso é muito bom Ele soltou o vitinho daqui A magzinha aqui vai tomar o hitzão de bobeira Beleza Eu tenho três pessoas machucadas Cinco genes up Isso é muito importante, velho Eu já vou ativar o vitinho aqui nela Já vamos tentar derrubar ela o mais rápido possível Tem uma feng ali Eu vou tentar derrubar essa mag E vou grudar o vitinho na feng Ah, não Só foi reto mesmo Deu dead hard Eu tenho que ser bem cauteloso aqui Com o vitinho Perfeito Conseguimos a down dela Isso é muito bom, velho Tem um corvo voando aqui, tá vendo? Então eu já sei que tem gente pra cá Eu vou deixar ela ali no chão por enquanto Se eu achar a pessoa pra cá Eu sei que tem alguém pra cá Mas eu posso não ver Eu posso não achar ela Bom, eu vou deixar o vitinho aqui quietinho Estão no canto E vou pegar já essa mina E vou enganchar, mano Pra pegar nossa stackzinha do barbecue Conseguir gancho também Que é bem importante E não pode só fazer slug, né? Senão não adianta, cara Tem que fazer o bagulho certinho também, né, mano? Perfeito Colocamos lá no gancho O vitinho já anunciou que tem gente ali Por isso mesmo que eu deixei ele ali Oi Ele foi me chutar Só que eu voltei na hora Muito bom, velho E agora será que ele entra na casa, mano? Ó, tipo Ele ia fazer o gen ali Só que o vitinho Como ele tava ali Não deixou Os caras não fazem gen nessa pembela, mano E eu tô de pop Se eu ver algum gerador Que tá avançado agora Já vou dar ele um popzão Pra voltar ele pra caralho, mano Vamos ver, né? O cara soltou do vitinho por aqui Mas eu não sei Com onde é que ele tá Vamos ver se tem gente aqui Fazendo gerador E já dá um popzão Tem gente aqui Não fazendo gen, mas tem Dá um walkzão aqui E conseguimos já dar Eu nem sabia que era alguém machucado Perfeito, mano Perfeito pra caralho Eu vou enganchar esse cara aqui E já vou ativar o vitinho Pra poder ir pra trás Os geradores, mano Bora Ó, já tô vendo ali gente No barbecue Por isso que eu tô usando barbecue Que eu já ativo o vitinho E já vou correr atrás do cara Que tá no barbecue Isso é muito bom Agora sempre mantendo a calma Tentar não errar nenhum dash Eu vou falhar isso Agora eu vou errar Eu falei Eu falei Mas eu já vi um cara aqui, mano Eu posso simplesmente ir nela Pronto, pronto, pronto Eu vou errar um só um dash só Um só um dash só I, ziquei de novo, mano Tamo junto Bom O cara tá ali agora Eu posso sentar aí na mina Que tá com o vitinho grudado Eu posso sentar aí nessa mag também Só que ela tá indo pro infinito Será que é que eu consigo o hit nela? Não Tentei Se ela ficasse um pouco mais pro lado Eu conseguiria, mano Mas não custa nada tentar Eu fingi que eu pra lá Vou voltar Ela cagou pra mim Essa feng Cagou Não tá nem aí pra mim, mano Se a gente consegue o hit nela Perfeito O cara lá se matou no gancho Ok, velho O cara se matou no gancho, mano Era a primeira ou a segunda dele? Eu não sei agora Eu sei que ele se matou, mano Aguentou a pressão do vitinho, meu irmão Você tá doido, cara Ok, vai Vamos enganchar essa mina aqui Perfeito E o cara tá lá entrando no armário Tem o outro no gerador Tem a informação dos dois Vou ativar o vitinho Vou direto naquele cara Que tá ali no armário Tá ligado, mano? Será que ele vai permanecer no armário? O cara é uma lenda, viva, mano Não é possível, pô Vamos ver Não, não, ele já saiu Já saiu É só pra checar, né? Vai que ele não saiu, mano Ah, ela tá aqui, ó Pode crer Ó, 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 ó Beleza, conseguiu pegá-la aqui Eu posso tentar cometar a chase nela agora Dando a volta por aqui, ó Pera O cara pulou aqui Opa Perfeito, mano Ela vai soltar do vitinho Agora eu posso fazer um slug Nesses dois Ah, não Eu achei que ela fosse salvar, tá ligado? Mas não Ela vai soltar do vitinho Ou não, né? Não sei se ela solta, mano Como eu tô em chase Talvez ela não solte o vitinho Por causa disso, mano Se ela soltar, ela me entrega o vitinho Tá ligado? Mas de qualquer forma A mina Ferbosta aqui Eu dei o mindgame da Palette Deu bom pra caralho Não tinha nem muito o que ela fazia Aqui na real, véi Beleza Agora eu vou botar nesse ganchinho aqui, mano E a outra provavelmente vai querer ir lá salvar Ela continuou com o vitinho no cola Mas eu posso Pegar o vitinho de volta Depois de um tempo Não sei se eu já Eu posso já Tá vendo? Já peguei o vitinho de volta Perfeito Agora ela é obrigada A ir salvar, mano Se não é GG Aqui, ó Consegui ativar o vitinho agora Beleza Aqui eu já Ativo aqui, ó Beleza Derruba a feng E a Maggie não foi esperta Pra poder Me bigulhar aqui Pra dar um chutinho no vitinho Beleza Deu dead hard Mas não adiantou De nada E é isso, mano Relugzão Agora eu tô com o digital Que eu simplesmente acho Todo mundo no chão E é isso Esse é o gêmeo, mano Tipo, ele é muito forte Tu tem que fazer as escolhas certas Se tu fizer a escolha errada Tu vai perder ainda assim Tu tem que fazer a escolha certa Porque ele é muito estratégico Tu tem que saber O que tu vai fazer Isso aí tu vai analisando Conforme a partida vai rolando Tá ligado? Mas Basicamente é isso Essa pra mim É a melhor estratégia pra ele Tá ligado? Deixa Tanto gente machucado possível Tenta evitar tomar gem No início Tá ligado? Pra conseguir ter uma pressão Boa de mapa E conseguir derrubar geral E esse São gêmeos, meus amigos Bora pra segunda partida agora Bora ver a destruição Que esse que ele é Só bora Bom, vamos lá Tô comendo esses quatro carinha aí Um de mediquetezinho Um de caixinha Os outros dois sem item Vamos ver se eles não vão Trocar no último segundo Pra um personagem com chave Porque as pessoas Têm feito isso ultimamente Tá bom? Não é meme Têm feito isso mesmo Os caras otários Babaca Vamos ver se esses caras Vão fazer isso Mano Tô de olho em vocês Não, não, não Eles tão tranquilos Bora lá então Eita Thompson's house Thompson's house Vamos lá Esse mapinha aqui é doido Vai ser Reworkado Né velho Bom, vamos lá Ativa o vitinho Vamos olhar lá Os geradores brancos Que vai ter com certeza Alguém pra esse lado aqui Do mapa Tipo Isso é com certeza Agora a questão é se eu vou achar Já achei Perfeito Essa mina desvia bem Mas eu consegui já Birgulhar ela aqui Tem que manter muita calma Com esse killer Não pode ser afobado Não é fácil acertar esse dash Tá ligado? Bom, já tem gente pra cá Tá vendo? Isso é muito bom E como eu deixei a Charlotte Perto dos gentes pra cá Assim que eu acertasse alguém Com o vitinho Eu iria patrulhar E com certeza Eu iria achar alguém também já Vou dar um walk aqui Beleza? Pra ela achar que eu dei a volta Esconde a red light O cara sempre acha que você deu a volta Não tem jeito O vitinho já voltou Pra mim Agora eu posso ativar Esse vitinho aqui Bora meu irmão Bora meu irmão Já vamos atrás dessa dine aqui Saiu dropando a parte Como que eu não quero nada Aqui ela só saiu pulando Beleza É... Eu vou olhar o jeans agora Com o vitinho Vou dar uma olhadinha Pra ver se eu grudo o vitinho Alguém já deixo Três pessoas machucadas Logo no início Tá ligado? Vamos ver Tem alguém pra cá Eu tô com a Charlotte lá perto Então eu posso Bigulhar ela Deixa eu ver se tem alguém pra cá Tem Tem alguém pra cá Tem alguém pra cá Tem alguém pra cá Oi Tentar acessar ela o mais rápido possível Ai mas eu não posso ser tão rápido assim mano Beleza Consegui Mas acho que já vão ter curado É já curaram a Laure lá Não tinha muito o que fazer Quer dizer já curaram A Jane Na verdade é Pode que as duas já se curaram Caramba Isso foi bem rápido hein Ela beitou aqui Mandou bem Mandou bem pra caralho aqui Só que ela só ganhou um tempinho De qualquer forma Ela vai tomar o hitzão aqui Beleza Ela vai pra lá A janela Pulou Ele foi uma Joga uma play Bem arriscada Ela vai fazer isso na real Será que eu consigo Já uma palestra muito boa Mais uma de um goldin Conseguida Se ela tiver dead hard Ela consegue Se ela não tiver Ela cai Ok Consegui Ela tinha dead hard Meio óbvio né Que ela ia ter Vou chamar o hitzão de volta Já que o cara não quis Soltar o hitzão Babácula Ok Não consegui nenhum gancho ainda Porém eu tô com uma pressão Muito boa no mapa Eu vou ativar o hitzão Agora nessa mina Vou tentar pegar ela por aqui Não aqui não Achei que ela fosse Ali pela esquerda na cerca Mas ela subiu aqui na casa Ela subiu Será que ela desce? Não Ela vai vir pra cá Pode crer Ok Desceu Caralho 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 É muito difícil Ok Meu Deus O que é isso que ela tá fazendo Mano O que é isso que ela tá fazendo Na vida deles Os caras já tão ali no gem Bora lá Bora lá Vai aplicar a pressão Não vamos deixar ninguém Fazer gem ainda Grudo o hitzão Nela Agora Como eu tenho o just talk Eu vou saber exatamente Onde a Laura tá A gente já consegue pegar ela Esse é meu intuito Derruba um cara Depois vai alguém Que não tá machucado Grudo o hitzão Nesse cara E depois pega o cara Que você derrubou Tá ligado Não tem muito o que fazer Ok Tem um cara aqui embaixo Ele ia vir salvar ela But Não vai salvar nada não Nota o day Nota o day mano O cara já vazou daqui Pelo visto Não sei se ele vai tá aqui No cantinho O cara tá com o vitinho Eu vou puxar então O vitinho pra mim Já que ela quer ficar Com o vitinho pra ela Né velho Egoísta Cara egoísta irmão Cara egoísta cara Já salvaram a mina Não salvaram ela Eu vou olhar pra casa Se esse gente tá bem avançado Não tá Eu vou grudar o vitinho aqui Eu vou botar a Charlotte aqui Vou botar o vitinho ali E não tem muito O que essa mina fazer A Charlotte bloqueou aqui Não tem muito Beleza Consegui Do lado da Charlotte Por isso que eu fiz isso Que eu já consigo pegar essa mina Enganchar muito rápido Depois eu saio De perto do gancho Ativo o vitinho Já vou até os outros caras Pra gerar um Ah não Tem uma mega que tá machucada Isso é bom Ah mas elas já estão se curando ali já Pode crer Eu vou vir pra cá Eu vou pegar o vitinho Vamos lá naqueles caras lá Que eu vi no barbecue Tá ligado Então a gente vai direto Atrás deles mano Bora Ele vai conseguir curar a mega Provavelmente Não conseguiu Ela vai me chutar Porque Ah ela não me chutou Nossa Quase que ela Nossa Quase que ela não consegue me chutar Se ela não me chuta ali Era muito GG Que ela ia ficar machucada Mano Não tem jeito Ela vai querer curar a mina Mas não vai conseguir Já conseguiu Tamo junto Ela tem Ela tem Sprint Bush Ela deve tá de Oregon Alive Oregon Alive Procura o cara ao dobro Mano O dobro da velocidade Isso é muito forte Nossa ela me chuta Caraca Quase que eu tomei um susto Mano Quase que eu tomei um susto Na moral filho Que isso Eu vou deixar essa mina machucada E vou pegar aquela mag Mano A mina veio do além Mano Me chutar ali filho Você tá maluco mano Eu vou quebrar essa palete agora E vou pegar essa mag Mano Ela já tá logo na frente De um gancho É muito bom Bora Quebra essa pemba Um gancho A gente vai fazer a mesma estratégia Tem três pessoas machucadas agora Quanto mais gente machucada Melhor Eu vou Enganchar Agora eu saio de perto do gancho Porque eu não consigo Nossa o cara ainda tá lá no gancho A gente vai lá direto então Talvez a gente consiga fazer um lag nos dois Talvez Vamos ver Vamos ver se dá certo essa pemba aqui Mano Bora lá Bora lá Hum Tem um cara pra cá que eu tô ouvindo É a Jane Já grudeu Eu vitinho nela Já bigulhei ela Agora outro cara Eu acho que ele correu pra esse lado daqui Eu não tenho certeza Correu ó Eu tô vendo o sangue dele Tá vendo Segue o sangue Segue o sangue Se eu achar esse cara Estou muito ferrado Vem Nossa eu vou achar Eu vou achar ela Eu vou achar ela mano Ele tá indo salvar Opa Beleza Consegui a down dela também Perfeito O cara foi salvo aqui do gancho Eles já se curaram Vamos ver onde é que eles vão estar agora Se eles vão estar por aqui Ou indo lá curar aquela mina lá Eu não sei o que eles vão estar fazendo agora Beleza Consegui grudar o vitinho nela Agora ela não consegue curar essa mina Eu tô aqui perto Ela não vai ter muito o que fazer Eu fingi que eu vou pegar E talvez eu derrube até ela Ok Ok Ela dropou a palha Eu nem sabia que ela ia estar aqui Eu achei que ela tinha cruído lá pra check Tá ligado Mas não Ok Consegui a kill da Jane Perfeito demais mano A mina continuou com o vitinho É Eu vou pegar o vitinho pra mim já já Ah não Ela soltou o vitinho Tá beleza Soltou Já vai voltar pra mim essa pemba E agora ela tá correndo pra lá Agora eu posso primeiro ativar o vitinho de novo Eu tento derrubar ela E depois eu vou em alguém que não tá machucado Pra grudar o vitinho Ou alguém que tá machucado Mas não tem ninguém Que não tá machucado além dela Bom Beleza Eu sabia que ela ia beitar Por isso que eu fui um pouquinho pra direita aqui Agora eu vou olhar os genes com o vitinho Mano Olha a pressão desse killer O cara fizeram um gen Um Corredor aqui não tem muito o que ela fazer né Já gruda o vitinho nela 100% de pressão Os caras simplesmente não tem o que eles fazerem Eles estão Eu nem usei o pop direito né Vou usar aqui só pra falar que eu usei É que o pop nem sempre tu vai precisar Se tu conseguir uma pressão muito grande Tu nem vai precisar do pop Tá ligado O pop é só uma garantia Que tu não vai se ferrar Porque esse killer aqui Toma muito gene rush Dá pra fazer uma pressão boa Mas se você não fizer a pressão Já era Tu vai tomar gene rush Ferradão Bom O cara tá lá no canto do mapa Só esperando a morte Ó tem um cara aqui em cima Eu vou usar o pop aqui Vou usar o pop aqui nesse cara Nesse cara não Não gera dó Não tem como dar pop em uma pessoa Porque eu vou regredir a pessoa Ok deixa ela machucada Deu de cara Deixa ela embora Eu vou dar o pop aqui mano Vou dar essa pena desse pop Ela pulou aquela janela ali Com certeza Agora dar o pop Eu posso até ficar aqui em cima Com o vitinho talvez Aconteceu Tá o vitinho voltou pra mim Agora a mina ainda tava com o vitinho Ok Beleza Ela até fez certo nesse momento De ficar com o vitinho Mas ela vira um player inútil né Beleza Nossa Nossa Isso nunca aconteceu comigo véi Isso nunca aconteceu comigo mano Do Karate Bottle Eu dar o hit nele E ele me chutar Isso é doido Eu acho que ainda assim Eu acho que não devia Poder chutar o vitinho Tá ligado Tipo se ele acertou o hit Não devia poder chutar Não faz sentido isso Tá ligado Beleza Consegui deixar ela no chão Eu não vou pegar ela Porque ela acabou de sair do gen mano Do gen não Do gancho É que eu pensei no gen lá de cima Ela ainda tá chutada Eu consigo ver daqui Se tá chutada ou não Isso é muito bom Agora é só olhar esses tiros Pra cá mano Vamos ver Pra cá não tem ninguém Lá no canto se tiver alguém Eles estão ferrados Hum tá bem avançadão aqui Tá bem avançadão Tudo bom E aqui vai ser complicado De pegar ela Usou dead hard Beleza Sempre sem aproveitamento No redash Agora eu vou deixar o hit nele E vou pegar essa mina aqui Que eu derrubei Não sei se ela vai estar sendo curada Ou não Não faço a menor ideia Na real Só sei que eu vou pegar ela aqui Não tô sendo curada Perfeito Olha a pressão Os caras não conseguem fazer gen Não conseguem Não dá pra fazer gen Você tá ficando louco Essa mina Eu acho que ela Não sei se ela morre Eu acho que ela deve morrer no gancho já Ou ela morre Eu queria muito ativar o vitinho Ele vai me chutar Tá vendo Se eu conseguisse ativar o vitinho Perto do gancho Seria muito bom Bom Agora ela vai curar Já curou a mina Eu vou ativar o vitinho Eles vão provavelmente acabar o gen Eu não chego lá a tempo Porque eu não cheguei nem a chutar Porque eu tava com o vitinho Eles vão acabar o gen Não sei que eles queiram só sair daqui mesmo Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estou ouvindo ela gemendo Não vai conseguir acabar o gen Perfeito mano Já derrubei essa mina Agora eu vou vir aqui com a Charlotte E vou tentar dar um pop naquele gen A tempo Vamos ver se a gente consegue a tempo Dar um pop lá mano Pra voltar essa pamba aqui já Será que eu chego a tempo? Será que eu chego a tempo? Meu Deus Meu Deus Que nervoso Não consegui chegar sim Perfeito Dou o pop Pegou ela E mano Os caras ficam sem opção O gerador que eles iam fazer Eu tô dando pop Tá ligado? Então não tem o que eles fazerem Isso é muito forte mano Ok Vamos só enganchar essa pamba aqui agora E visualizar outro cara Talvez no barbecue Ou ele vai estar aqui por perto Vamos ver Ah visualizou no barbecue Perfeito Agora eu posso simplesmente Controlar o vitinho mano A bola tá daquele cara lá Tava abrindo o baú mano Vamos ver Vamos ver se eu acho ele agora né Vejo o raio de sangue dele Porque o vitinho tava um pouco mais longe Ela pode talvez pegar uma distância boa agora Não sei Tentar seguir o sangue dela Tá aqui se curando Não é não? O que aconteceu mano? Parece que ela atravessou a parede Ela não me chutou Ela não se ligou Caralho Bom GG É isso mano GGzão meu irmão Você tá doido Perfeita a partida Olha isso A pressão que eu fiz nesses caras Não sei se você não consegue passar aqui O chin não deixa Qual foi irmão? Tá sacanagem Tá sacanagem Vou dar um popzão aqui Será que dá tempo? Ah não deu tempo de dar um pop Mas é isso mano GGzão Olha o quão forte esse killer é Surreal mano Surreal Os caras fizeram um gen Uma partida longa dessas Os caras fizeram apenas um gen Não tem o que fazer mano GGzão pro vitinho O bicho é forte irmão O bichinho É forte Você tá doido Então é isso gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho Tá bom 73 mil Os caras do rank vermelho Não tiveram a menor chance Com perks e meta Bottle time Adrenalina Dead hard Unbreakable Soul guard Os caras do Unbreakable Soul guard Os caras com build meta Não tiveram a menor chance Não fizeram Só fizeram um gerador Você tá doido Vocês viram com um forte Esse killer Ninguém joga com ele É muito raro de eu achar Alguém de games De dois em dois meses Eu acho uma pessoa Jogando com ele De verdade É muito raro Mas mano Ele é muito forte Se tu aplicar Se tu tá já certa Não tem o que fazer Fico por aqui É Caralho morri Fico por aqui gente Fala nos comentários Se vocês querem que eu traga Mais games aí Fala aí também Que clique vocês querem Que eu traga Eu trago qualquer um Qualquer clique aí Eu tô trazendo Então fala Que clique você quer Que eu vou tá trazendo Fechou Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve No canal Se não for inscrito Beleza Eu vejo você No próximo vídeo Um abraço Um abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho